o que eu vejo assim hoje as marcas não podem, vamos lá se a Hype quiser se a Hype quiser fazer uma propaganda com aquela turma de lá bloqueia os comentários isso aconteceu com Vigor Vigor, Ótica Diniz porra cara, da Ótica Diniz não é possível que o cara não se tocou isso é armação você ganha uma armação caralho, usar a palavra armação com ela cara ou é muita falta de sensibilidade ou foi de propósito cara, mas olha a promoção de armação e ela quem mais entende de armação no Brasil caraca mas de humor não entende muito não cara, eu vou ser sincero eu estou sendo sincero também não, olhando de longe de longe na boa eu acho talentosíssimo é? acho para o humor? para o humor eu sou muito então, eu sou muito ignorante eu não acho nada entre 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 as duas que dão que eles dão né falam o meu gosto né eu acho ela mais talentosa que a Tatá você acha? eu acho eu acho eu acho ela mais 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 versátil as coisas que ela as coisas diferentes entendi o que você está falando as coisas diferentes que ela fez no Zorra os papéis diferentes e as coisas que ela se deixou fazer e fala cara eu acho ela bem talentosa e a Tatá eu acho quase sempre a mesma coisa é aquilo e não sai daquilo tem isso entendeu? é aquela coisa olha a Tatá fazendo uma velha olha a Tatá fazendo uma bolsa nervosa olha a Tatá fazendo uma CDF entendeu? olha a Tatá apresentando um programa é a mesma coisa e a outra não a outra eu achava eu achava que ela que ela tem um talento ela tem um talento eu não achava não acho muito sem graça e mostrou que tem talento com a outra coisa também tem também só a gente está lá está com muito talento né porque em ser mantida na empresa ela não está mantida eu ouvi dizer o tempo todo está no Hulk é eu ouvi dizer que é cachê né é mas aí está lá está na mídia está no está lá está no Amion desculpa Luciano Huck não é o Amion é o Amion mas aí aí vai aí entra a patota a patota que dá pô bota aí ajuda aí o outro lá mentiu descaradamente vai perder um processo já perdeu para o Márcio é o cara deu duas versões o cara deu duas versões e está trabalhando na Globo eu não entendo tem certas coisas que não que você não entende certas posições né que você não entende Obrigado.